O Senhor, passa-se em Cristo junto a Vossa Palavra, Aleluia, Aleluia, Aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nossos Senhores Jesus Cristo, segundo o São Lucas. Naqueles dias, Maria posta caminho e dirigiu-se apressadamente para a montanha, em direção a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino exultou-lhe no seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e a exclamou em alta voz. Na verdade, logo que chegou aos meus ouvidos a voz da Tua saudação, o menino exultou-lhe alegria no meu seio. Bem-aventurada aquela que acreditou no cumprimento de tudo o quanto lhe foi dito da parte do Senhor. Palavra da Salvação Glória a Vosso Senhor Feliz dos que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Fome e sede são experiências muito intensas, porque correspondem a necessidades primárias e têm a ver com o instinto de sobrevivência. Há pessoas que, com esta mesma intensidade, aspiram pela justiça e buscam-lhe com um desejo assim forte. Jesus diz que elas serão saciadas, porque a justiça, mais cedo ou mais tarde, chega e nós podemos colaborar para o tornar possível. Embora nem sempre vejamos os resultados deste compromisso. Mas a justiça que Jesus propõe não é como a que o mundo propõe. Uma justiça muitas vezes manchada por interesses mesquinhos, manipulada para um lado ou para o outro. Quantas pessoas sofrem por causa das injustiças? Esta justiça começa por se tornar realidade na vida de cada um, sendo justo nas próprias decisões e depois manifesta-se na busca da justiça para os pobres e vulneráveis. Procurai o que é justo, socorrei os oprimidos, fazeis a justiça aos jovens, defendei as viúvas, buscar a justiça conforme ser, isto é santidade. E é de facto aquilo que nos é proposto para esta semana, para esta semana que afinal de contas só tem um dia, porque estamos no Natal e que vai daqui a bocadinho ser colocado neste relógio, que não é um relógio biológico, mas é um relógio diário, ou diria até um calendário, em que vamos colocando e vamos também na próxima terça-feira ter já a primeira imagem, que vai também ser colocada neste círculo. Eu recordo que a primeira semana era ser pobre no coração, a bem-aventurança como caminho para a santidade, a segunda reagir com humildade, felizes humildes, a segunda bem-aventurança, a segunda proposta para a segunda semana, nesta semana que passou, saber chorar com os outros e esta agora, ter fome e sede de justiça, que também, no final da Eucaristia, irá ser colocada precisamente neste esquema, neste nosso placar. Só que hoje, só que hoje, estava eu a dizer, pegando um pouquinho também neste Evangelho, em que Maria, a Mãe de Deus, faz uma distância quilométrica de 150 quilómetros, imaginem, e daqui é o tempo, no avião para a estrada, e ela vai para um sítio montanhoso, imaginem Nossa Senhora a procurar uma distância, 150 quilómetros, imaginem, é como ir ao porto e voltar, mais ou menos, acabar algo burro, com dificuldade, se calhar, mais até do que a informação jornalística não é, não é uma informação jornalística, e muito menos aqueles comentários que ela faz quando encontra a prima, e aquilo que a prima diz, bendita és tu, entre as mulheres, bendita é o fruto do teu ventre, como é que é dado, com a minha ter comigo, a mãe, o meu senhor, o normal, penso eu, até porque naquela altura não se podia viajar assim tanto, por os motivos que já estás a dar conta, o normal, perante duas pessoas da família, que já não se vêem, ou que já não se viam há muitos, se calhar, até há anos, o normal seria, se calhar, perguntar, quando eles se encontraram, quando elas se encontraram, o normal seria, então, está tudo bem, então, e os acarias, como é que está, então, e, que novidades é que contas, e, então, e a saúde, e, não era este tipo de conversa. Este tipo de conversa só mostra que este relato que eu fiz não é um relato jornalístico, ou seja, São Lucas, que foi quem escreveu, esta história deste Evangelho, São Lucas, ele quer, sobretudo, fazer catequese, e, então, o que é que ele pensa? Como Maria vai ao encontro da sua prima, como é, vamos aproveitar este encontro para dizer aos cristãos a quem ele escrevia, que eram os direitos, na circunstância, vai dizer a eles outras coisas, mais importantes, que eles entendem muito bem, Por exemplo, só a título de exemplo, quando, bem dito, és tu entre as mulheres, e a gente pensa que Isabel só disse isto à Nossa Senhora, se a gente for, de facto, ao Antigo Testamento, encontramos, por exemplo, a Judite, que também tem o mesmo tratamento, bem dito, és tu entre todas as mulheres, porquê? Porque ela tinha vencido o exército inimigo, sendo ela que queria uma frágil. Por exemplo, e de onde me é dar que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Diz a Isabel. Mas, o Rei David já tinha dito isto no Antigo Testamento, acerca da Arca da Aliança, e como é que venho ter comigo a Arca do Senhor? E, portanto, o que é que isto quer dizer? E agora vamos à parte mais importante. Isto, que o São Lucas quer transmitir, é que a Nova Aliança está na Nova Arca. E assim como a Arca de David trazia a Arca da Aliança, agora é a Nova Aliança, Jesus, que está na barriga da mãe, que é a Arca. E, por isso, há este jogo de palavras que quem conhecia a Bíblia muito bem sabia o que é que São Lucas nos quer dizer, ou o que é que ele nos queria dizer. E o que ele nos quer dizer é apenas uma coisa muito simples, para terminar, para fazermos agora a asseguração específica da benção. Aquilo que São Lucas nos quer, de facto, transmitir é que Maria é uma mulher diferente. É uma mulher especial. Se me permitem, foi escolhida a dele. Eu peço que qualquer mãe, qualquer mulher que é mãe, que foi agraciada com isso, é uma benção. E só dá valor quem não pode, por motivos de natureza. Conheço paroquianas que, no dia em que se fala da mãe, só não vão à missa porque sentem que devem ir à missa. porque é das coisas mais tristes elas sentirem que não são aquilo que elas não puderam ser. Que não puderam ser. E, por isso, aquilo que São Lucas nos quer dizer ele quer, de facto, agraciar todas as mães. E, sobretudo, esta em particular. Esta em particular porquê? Porque foi a Arca da Aliança. A nova Arca que trouxe a Aliança. Dito de outra maneira. Se vocês disserem que Maria foi a primeira pessoa a comungar, vocês entendem. Foi a primeira pessoa a comungar porque foi a primeira pessoa que trouxe o corpo de Jesus no seu corpo. Foi a primeira a comungar. E, por isso, dito de outra maneira, foi o primeiro Sacrário. Foi o primeiro Sacrário. Porquê? Porque trouxe Jesus no seu corpo. Às vezes a gente é bom falar assim deste jeito para nós percebemos coisas que, se calhar, nem sempre valorizamos. E, por isso, tem todo o sentido que no dia em que a mãe de Deus grávida de Jesus visita a prima Isabel grávida de João Batista que nós também abençoemos a nossa grávida e nos chamava a Daniela Zoraia, que é assim que ela se chama, que viesse cá por favor. Posso vir aqui para o tapete porque também me pode apanhar com as situações para dizer ficar aí para sempre. E vamos pedir ao Senhor por ela para que a Senhora de facto a abençoe. Vamos pedir ao Senhor de facto para que a abençoe. À mãe de Deus para que a tenha presente junto do filho, junto junto do seu filho que trouxe também ela própria no seu ventre e vamos agora rezar dizendo a seguinte invocação A terra inteira perdão A terra está cheia da bondade do Senhor A terra está cheia da bondade do Senhor Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus o povo que ele escolheu para a sua herança os olhos do Senhor estão voltados para os que o temem para os que esperam na sua bondade A terra está cheia da bondade do Senhor Isto não está a ser projetado portanto a nossa alma espera o Senhor ele é o nosso amparo e protetor nele se alegra o nosso coração em seu nome santo o povo da nossa confiança A terra está cheia da bondade do Senhor Venha sobre nós a vossa bondade porque em vós esperamos o Senhor A terra está cheia da bondade e vamos pedir que abençoe a Daniela para que de facto a gravidez possa decorrer com normalidade para que o filho ou filha a criança nasça com saúde e vamos dizer assim agora Bendito sejais Senhor Senhor Jesus Cristo que quisestes assumir a nossa condição humana nascendo de uma mulher para que não recebêssemos para que nós recebêssemos adoção filial divina Bendito Senhor Jesus Cristo que não recusaste ser gerado num ventre materno mas quiseste que se ouvisse a aclamação bem-aventurado o ventre que vos trouxe e os peitos que vos amamentaram Bendito sejais Senhor Senhor Jesus Cristo que dignificaste o sexo feminino por meio da Virgem Santa Maria bendita entre as mulheres Bendito sejais Senhor Senhor Jesus Cristo que pregado na cruz nos destes como mãe da igreja aquela que tinhas escolhido para a vossa mãe Bendito sejais Senhor Senhor Jesus Cristo que pelo mistério das mães dais à igreja novos filhos multiplicando e engrandecendo a sua álbrica Bendito sejais Senhor Senhor Deus Criador do género humano cujo filho pelo poder do Espírito Santo se dignou nascer da Virgem Maria para redimir e salvar os homens libertando-os da dívida do antigo pecado escutai com bondade as preces desta vossa serva Daniela Soraya que humildemente vos suplica pela saúde da criança que vai nascer e concedei-lhe um parto feliz para que entrando a criança dizia a Daniela e vamos pedir a mãe ao filho por esta filha e para o filho ao filho que ela traz Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso bem entre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Deus fonte e origem de toda a vida te proteja Daniela e ao teu filho que vai nascer com a sua bondade Amém 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 Amém